Essa gente toda, se aqui não tivesse ninguém, só vocês, portanto, que fazem a festa hoje. Quero cumprimentar, saudar a governadora Rosiana Sarney, que tem feito pelo Maranhão uma grande obra dos governos que tem exercido. E neste último governo, ela se dedicou de uma maneira extraordinária a construir uma infraestrutura para o Maranhão, atraindo capitais, atraindo riqueza. Para quê? Para que o nosso povo pudesse ter emprego, melhoria das qualidades de vida e, cada vez mais, possa ser um povo feliz. Ela não divulgou, eu até disse para ela divulgar, que neste mês o Maranhão alcançou... ... ... ...